Você está começando a tocar violão, aprendeu alguns acordes, mas tem dificuldade em mudar de um acorde para outro? Teus dedos não te obedecem? Então fica aqui comigo, porque eu acho que você nunca viu nada sobre treinamento básico para violão. Oi, meu nome é Shubo Maia, sou músico, violonista, e o que eu vou te contar no próximo minuto vai te deixar, no mínimo, muito curioso. Sabia que a maioria das pessoas desiste de levar adiante o sonho de aprender a tocar um instrumento ou para logo no início, assim que começa? E se conforma o famoso argumento, meu dedo não vai. E aí começa a pensar mil coisas do tipo, música não é pra mim, é muito difícil, tô velho demais pra aprender, não tenho ritmo e sou desafinado. Essas bobagens todas. Você já ouviu isso antes? Eu preciso te falar que isso não significa ser ou não musical. O motivo principal de seus dedos não responderem aos seus comandos é porque o seu cérebro ainda não entende o caminho dessa mecânica. E isso é natural no aprendizado de qualquer instrumento. Eu digo isso porque 95% das pessoas que começaram a fazer um treinamento básico para violão, uma série de pequenos exercícios simples, seguem adiante e tocam com mais facilidade e desenvoltura. Por isso eu preparei um material essencial para você sair do zero absoluto e ir muito além do que jamais imaginou. É o mini curso Introdução ao Violão Técnicas Básicas. Nele você vai encontrar videoaulas e PDFs que te ensinam os exercícios técnicos iniciais para violão. São vários treinos específicos para a mão direita, para a mão esquerda e também treinos para as duas mãos tocando ao mesmo tempo. Exercícios, esses que começam com os menores movimentos possíveis para cada dedo e vão se desenvolvendo de forma gradativa até chegar na independência dos movimentos de todos os dedos das mãos integrados. O objetivo desse mini curso é te mostrar os caminhos iniciais para que você e sua música fluam livremente no violão. São treinos essenciais para o desenvolvimento da coordenação motora fina, tanto da mão direita quanto da mão esquerda e também para as duas juntas. É disso que você precisa para tocar violão, seja qual for o estilo. Controle e fluidez nos movimentos dos dedos. No mini curso, você vai conhecer também o violão em detalhes e como afiná-lo, mesmo sem ter ouvido. Assim, a sua musicalidade começa a ter passagem livre através do instrumento e vai se desenvolver naturalmente, sem travas. Valor original desse mini curso é 98 reais e eu estou te oferecendo agora aqui nesse vídeo, nesse mês, por 27 reais. Isso mesmo, só 27 pila. Depois o preço volta ao original. Se você quer soltar os seus dedos e tocar com fluidez aquelas músicas que tanto gosta, precisa conhecer as técnicas básicas do violão. Então, clica no link que está aí na descrição e vem comigo agora até o outro lado, que já tem uma aula muito legal te esperando. Tenho certeza que você vai ver e ouvir a transformação do seu jeito de tocar violão, com fluência e liberdade na prática. Um grande abraço, clica no botão e pega o teu mini curso. Nos vemos daqui a pouco. E aí Amém.